Será sancionada amanhã a lei que torna hediondo o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. Com isso, condenados não terão direito a anistia, fiança ou qualquer tipo de indulto. A informação é da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. Amanhã nós vamos ter a sanção de uma lei muito importante que foi aprovada, esse nosso esforço para fazer o Congresso se debruçar sobre esses projetos de leis importantes para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Então amanhã a presidenta Dilma vai estar sancionando uma lei que torna crime hediondo. Violência, abuso sexual contra criança e adolescente passará a ser crime hediondo. Não tem fiança, não tem progressão da pena.